Muito bem, queridos alunos, vamos para mais uma questão de equação do primeiro grau para o sétimo ano. Questão 11, beleza? No material do sistema de ensino poliedro. Bem, número 11. A soma de dois números é 172. O maior deles supera o menor em 56 unidades. Quais são esses números? Bom, vejam bem, galera. O menor número... A gente conhece o menor número? Não conhecemos o menor número, né? Então, vamos lá. Um menor número, certo? Quando a gente não conhece o valor, ele vale o quê? X. Na matemática, a gente normalmente usa uma incógnita, uma letra, para representar alguma coisa que nós não conhecemos, não é isso? E o outro número, a gente viu que ele supera o menor, o X em 56. Ou seja, o maior número, maior número, ele é maior do que o X em quantas unidades? 56. Então, maior a gente pode dizer que é o X mais 56. Esse é o valor do maior, o valor do X mais 56, certo? Ele falou que a soma desses dois, no início da questão, ele falou que a soma desses dois dá 172. Então, foi o seguinte, vamos escrever essa soma. Ó, um é X, né? Então, vai ficar X mais o outro. O outro é o quê? O outro é X mais 56. Então, X mais... X mais 56 é igual a 172. Pronto, temos uma equação e agora a gente resolve. X mais X, 2X mais 56 é igual a 172. Esse 56 passa para o outro lado e vira menos 56. Então, fica 2X é igual a 172 menos 56. Então, aqui vai ficar 2X é igual a 172 menos 56, galera, vai dar 116. Então, vai ficar aqui, ó, 116. Esse 2 agora passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar X é igual a 116 dividido por 2. Ou seja, X é igual a 58. 58 é o valor de X. O que é X? É o menor número. Então, o menor número vale não mais X. Agora vale 58, que nós sabemos. E o maior número é o quê? Era o X, ou seja, que era 58 mais 56. Então, vamos fazer essa soma aqui, ó, mais 56 e vamos saber o maior número. Certo? 6 mais 8 dá 14. 5 mais 5 mais 1 dá 11. 11. Então, enquanto o primeiro era X virou 58, o segundo agora passa a ser o quê? 114. São as duas respostas para o menor e para o maior número. Ok? E assim fica essa questão. Perfeito? Bom, qualquer coisa, se liga aqui no card que está aqui em cima para reassistir a nossa aula sobre essa matéria. Equação do primeiro grau e bons estudos. Galera, não esquece de comentar e deixar seu like aí, que é muito importante para promover o vídeo e promover o canal. Ok? Um abraço. Bons estudos.